Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês. E hoje eu estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre o aprendizado desse idioma. Nós, enquanto adultos, nós tendemos a aprender o segundo idioma como aprendemos a nossa língua materna. Na verdade, o processo natural é esse. Até as crianças mesmas fazem essas associações de palavras que elas conhecem no português para transferir para o inglês. Mas nós procuramos geralmente um suporte, eu diria assim, na gramática. E a maneira como nós aprendemos português é bem diferente de como eles aprendem inglês lá como língua nativa. Tudo bem que inglês é falado no mundo inteiro e eu não sei como cada país aprende esse idioma. Mas olha só, eu tive um professor australiano uma vez, ele veio morar no Brasil, era um advogado, mas que aqui trabalhava como professor de inglês. E era muito comum que na sala de aula os alunos perguntassem assim, Professor, isso aqui é um verbo, é um advérbio, é um adjunto de nominal e dava os nomes gramaticais e ele não sabia. E ele falava assim, meu Deus, por isso que vocês não aprendem inglês? Quem vai aprender inglês pela gramática? Quer dizer, a fala, desculpa, quem vai aprender a falar aflantemente pensando na gramática? Por que nós fazíamos isso? Por que nós aprendemos português dessa forma? Eu tive uma luna particular que perguntava assim, mas essa oração aqui é subordinada, adversativa, eu não lembro nem o nome, com as conjunções todas que ela falava. Sabe aquelas frases enormes que a gente estuda no português? Ela queria saber o nome de tudo e eu não sabia também, porque em português, sinceramente, eu não sou muito boa. Mas, e como eu falo inglês a maior parte do tempo, só que, olha, por experiência própria, eu aprendi inglês com vivência. Não que você não possa saber a gramática, claro, a gramática, ela tá ali presente, embutida. Mas o que eu quero dizer é que se você for começar a querer saber tradução de tudo, o porquê de tudo, se o verbo tá aqui, tá ali, porque não é igual ao português e você começar a comparar demais, você vai ter um pouco de dificuldade de falar, ou muita dificuldade. Claro que tem alunos que aprendem com gramática, eu admiro muito, eu não aprenderia dessa forma, mas eu não acho que é um método pra, no geral, o que eu quero dizer, pra maioria das pessoas, um método mais apropriado, eu diria assim. Desculpa, gente, minha garganta hoje tá bem mal. Eu vou dar um exemplo pra vocês, porque assim, hoje eu trabalho com um grupo de crianças de 7, 8 anos, algumas chegando a 7 anos de idade ainda, numa escola internacional. E eu falo inglês a maior parte do tempo, diria assim 95% do tempo. E aí, imaginem vocês que eu cheguei numa roda de história pra contar uma história com uma estrutura gramatical super complexa. Se eu fosse analisar só a estrutura, que é um tempo verbal perfeito. E se você estuda inglês ou ainda vai estudar, de qualquer forma, assim, um tempo perfeito nunca é dado nas primeiras lições, nunca é dado no primeiro ano. É um assunto de intermediário pra intermediário avançado. Eu sentei na roda de conversa, mostrei o livro, que era super colorido, e no livro, é uma criança que procura pelo gatinho dele. Ele fala assim, você viu meu gato? E ele sai procurando em vários países. Chega num país indígena, chega num país americano, chega, assim, em várias culturas, eu diria assim, chega na oca de índios. Ele pergunta, você viu meu gato? E eles falam, não. E ele sai procurando. E no final ele fala, eu encontrei meu gato. É um livro super simples. Mas a pergunta é, have you seen my cat? Eu não traduzi. Claro que com criança a gente faz toda aquela linguagem corporal, e eu sou muito boa, sim. Eu desenvolvi essa habilidade de fazer uma boa linguagem corporal. E aí eu fazia de conta que estava procurando, e hey, have you seen my cat? Eles entenderam pelas figuras e pela minha linguagem corporal que eu estava procurando alguma coisa. E essa minha procura estava atrelada à frase, have you seen my cat? Eu contei história. Aí eu falei assim, em inglês, ok, let's suppose you lose your pencil. Aí eu fiz uma simulação que eu perdi o lápis. Then you say, Miss Glacey, have you seen my pencil? Não traduzi uma palavra sequer. E eu passei a usar na sala de aula. Então, por exemplo, se eu perdesse alguma coisa minha, ou eu simulava uma perca na sala de aula, eu falava, hey kids, have you seen my notebook? Have you seen my eraser? Incrível. Aquelas crianças, a partir de então, tudo que elas precisavam saber, ou procuravam alguma coisa, elas perguntavam umas pras outras, ou pra mim fluentemente, have you seen? Ah, eu tá procurando, Miss Glacey, você viu o Pedro? Miss, have you seen, Pedro? E a partir daí, tudo que eu falava através de histórias, de músicas, eu mesma conversando com eles, com a linguagem corporal, eles passaram a falar comigo. Por isso que as crianças aprendem tão rápido. Um apenas perguntou, mas Miss have não é o verbo ter? Perguntou em português, aí eu falei em português, olha só, have é ter. Mas na estrutura have you seen my cat, você tá procurando alguma coisa. Então, é isso aí. Ponto final, pra ele, tava boa essa resposta. Então, ele não fica have you seen, um have na frente do sujeito, seen, você tem visto, a criança não faz isso. Então, pra você aprender como as crianças, por exemplo, você vai precisar trabalhar a sua cabeça. Não adianta falar assim, ah, mas eu não sou criança, ah, mas não é assim no Brasil, você vai ter que mudar essa mentalidade. Senão vai ficar difícil pra você, meu amigo, minha amiga. Então, convido pra você a mudar a mentalidade, a maneira como você pensa. Tem coisas no inglês que não adianta, não vai dar certo, sabe? Então, você precisa vencer as suas crenças limitantes. No inglês é difícil demais, isso é uma crença limitante. Ah, eu nunca consigo aprender mesmo, isso é uma crença limitante. Então, primeiro, você tem que trabalhar aqui. É por isso que, às vezes, quando eu pego um grupo de adultos ou um aluno particular mesmo, que tem várias crenças limitantes e, diga-se de passagem, a maioria de vocês tem, eu trabalho primeiro o psicológico. Então, às vezes, eu aplico dez sessões de coach ou, então, o meu curso, eu percorrendo o mundo, porque vai falar de você, a maneira como você aprende, como vão ser as crenças limitantes. A questão da autoestima também influencia muito. Mas, de qualquer forma, olha só, eu vou deixar um link aqui abaixo do professor Marcos Trombetta, num bate-papo que ele fala sobre aprender inglês com umas crianças. Eu achei bem interessante, indico pra você. E eu quero que você reflita no que eu tô falando, tá bom? E eu desejo pra você mesma muito sucesso, muita paz, muito amor e que você consiga, assim, falar inglês. Vai depender muito de você. Nós, professores, é como se a gente fosse com você apenas em 50% do caminho. O resto é com você mesmo, vai depender muito de você. Então, às vezes, até um aluno chegar pra mim e falar quantas aulas de inglês eu preciso com você? Às vezes, eu começo assim, vamos começar por uma hora com semana. Uma hora só, eu falo assim, uma hora comigo. Agora, meu amigo, que tal você fazer cinco horas por semana, uma hora comigo, quatro horas só você? E, geralmente, as pessoas querem uma varinha de condão. Ah, eu sou aluna da Gleice, do meu inglês, percorrendo o mundo. Eu não faço milagres de professor nenhum. Então, vai depender muito de você na minha parte do tempo. Então, no que der, depender de você, faça um bom trabalho. E é isso aí. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais.